O homem, ele é movido a... Ele gosta, ele precisa... O tesão do homem qual que é? Perceber que a mulher que tá com ele admira esse homem. Verdade. Então, se ele perceber que ele é admirado pela mulher, ele vai se sentir grandão, né? Fica igual um peru. Adoro. Tanto que você vê que você... Tem homem que... O conquistador, que quando a mulher que lhe interessa chega, ele já fica igual um peru, assim, tal. Isso, ele abre até o... Abre o peito e fica, né? Isso acontece dentro do relacionamento também. Então, quando o homem, ele é admirado pela mulher, ele se sente com tesão pela vida. Não só pela mulher, pela vida. Se ele abrir mão de tudo pra dar a ela o que ela mais quer, que é segurança, toda mulher, tá? O que que a mulher quer? Segurança. Aí todo mundo fala isso, mas não entende qual que é essa segurança. A gente pode entrar se você quiser. Sim. Tá? Mas então, aí você entrega pra ela toda a segurança sem ela te dar nada em troca. O que que faltou? Inteligência emocional, reciprocidade. Por quê? Você acha que reciprocidade... Você foi criado assim, achando que reciprocidade é um negócio que você dá tudo pra pessoa que você quer receber. Só que reciprocidade tem nada a ver com isso. Reciprocidade é você entregar pra pessoa o que ela tá pronta pra receber. Não adianta você entregar pra uma mulher flores, chocolates, bombons, se ela só te entrega mau humor e falar que você não sabe transar. Não, é sério. Porque tem mulher que fala, ai, você não sabe transar, você não sabe chupar, você não sabe não sei o quê. Porque, perdoe, gente, mas eu preciso ser clara. Minha linguagem é pra homem, me desculpe, mas eu vou falar. Então, assim, você percebe que a mulher não curte nem a parada que tu faz lá o remeleixo. Aí tu quer entregar pra mulher flores, bombons, companhia e não sei o quê. Só que tu se perdeu no rolê, tu se perdeu na reciprocidade. A reciprocidade é você entregar pra pessoa aquilo que ela tem pra te dar. Porque senão você sufoca a pessoa, entende? Então o que ela precisa? Ela precisa de segurança. Mas só que você não vai dar segurança pra qualquer mulher. Você não vai fazer pics pra mulher que você conheceu uma semana, tua ficante. Você não vai fazer pics pra mulher que você tá saindo. Calma, entendeu? Tá, Tamires, mas e aí? Quando é que eu faço pics? Eu recebo essas perguntas. Tamires, quando é que eu faço pics? Quando ela for sua esposa? Quando ela for a pessoa que divide a vida com você? Quando ela for uma namorada mais firme há mais tempo? Que vocês vão fazer uma viagem? Eu não sei. Mas com certeza não é no início da relação. Não é no início da relação que você muda a sua vida, que você entrega toda a segurança pra mulher. Então tem muitos homens que fazem o seguinte. O cara tem uma rotina maneira. O cara acorda, vai pra academia, vai pro jiu-jitsu. O cara trabalha, focado no trabalho. Faz negócio o dia inteiro. Vende, seja lá o que o cara fizer. Dá cinco horas da tarde. E o cara se concentra nisso. Dá cinco horas da tarde. O cara volta pra casa, dá uma corrida. Faz um cardio, qualquer coisa assim. Senta, lê um livro. Ou assiste alguma série, sei lá o que ele faz. E essa é a rotina dele há, sei lá, um ano. Aí chega uma mulher na vida dele, porque ela é gostosa, cheirosa e siliconada. Aí ele para o jiu-jitsu, vira um barrigudo. Aí ele para o que ele fazia no trabalho. Ele começa a não se concentrar como ele se concentrava antes. Porque fica pensando o que a mulher tá fazendo. Porque ela é muito gostosa e posta demais. Ou seja, ele perde qualidade no trabalho. Ele perde qualidade na saúde física. Ele perde qualidade na saúde mental. Entrega toda a segurança pra ela. Toma aqui, é tua. Meu filho, assim, é a bomba pra tudo dar errado. Porque ela se apaixonou por você, sendo aquele cara. Então não deixa de ser aquele cara. Pra entregar pra mulher. Aí você entrega pra ela tudo. Você entrega pra ela o cinema. De manhã você não vai mais pra tua academia. Porque você tem que levar ela no trabalho. Aí você deixa de dar uma corrida à noite. Porque você quer ficar agarrado nela. Peraí, tem tempo pra tudo na vida. Divide esse tempo.